Uma ponte construída em menos de dois anos vai ligar a região sul do Piauí ao Maranhão. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para a região para inaugurar a obra que vai ajudar no transporte dos produtos do agronegócio e também facilitar a vida dos moradores que hoje precisam usar balsas. A repórter Luana Karen tem as informações. A ponte estalhada liga as cidades de Santa Filomena no Piauí e Alto Parnaíba no Maranhão. A obra sobre o rio Parnaíba foi iniciada em 2019 e concluída em menos de dois anos. A ponte tem 185 metros e vai dispensar os moradores de pegarem balsas para atravessar de uma cidade para outra. Além disso, a ponte vai ajudar a escoar a produção agropecuária e possibilitar a integração do Mato Piba, região formada pelos estados do Maranhão, Bahia, Piauí e Tocantins, à Ferrovia Norte Sul. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou dos ganhos logísticos com a obra. Essa ligação vai ser fundamental porque assim que a 235 estiver pavimentada no estado do Maranhão e no estado de Tocantins, nós vamos encurtar muita distância do produtor para a Ferrovia Norte Sul. Então, o ganho logístico sem precedente. Além disso, a gente vai suprimir aquela necessidade de balsa que sempre acaba elevando o custo para quem faz essa travessia. Então, é uma libertação, é um equipamento que está sendo entregue antes do prazo e que com certeza vai diminuir tempo de viagem, vai desonerar as pessoas que por ali transitam.